Filmado aí, pra sair no balotar no tubo, hein? Então, começando aí, parabéns a nosso amigo Medeiros. Medeiros foi mercado, 21 anos aqui no Zé Valver. E a gente que faz parte do grupo GD7 Proigo, produtos por bom e produtos sinhar, parabéns a nosso amigo Medeiros, a toda a família Medeiros. Parabéns a vocês, 38 anos, 38 anos, né? 38, né, Medeiros? 38 anos. Não, 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 é quase o fato de junho, é 20 e poucos anos. É quase o fato de junho, né? Então, parabéns a nosso amigo Medeiros, pelos 21 anos de escola, Carme Medeiros, e pelos 59 anos de vida dedicado aqui ao bairro. Com certeza, parabéns aí da GD7 Proigo, a outros por bom e o abrindo do sinhar. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos sem vida. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos sem vida. Que Jesus abençoe essa nossa oração, que Maria, a língua de dentro do rosto, aquela hora, chegou a hora de apagar a celinha, já sabe que ia ser assim, aquela musiquinha, chegou a hora de apagar a celinha, vamos cantar aquela musiquinha. E aí, Medeiros, parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Parabéns, o Eterno, o Superlegado, pelos 21 anos de Superlegado, Medeiros, pelos 59 anos de vida. Parabéns, Medeiros, GD7, o Bacuco, o Bordó, e o Bacuco, o Céu! Vá!